No norte de Israel, Cafra e Barãs viu seus moradores sendo obrigados a deixar as casas em 1948. A cidade é habitada por cristãos maronitas vindos do Líbano. Mesmo não podendo voltar mais, eles lutam para preservar a tradição cristã e a memória de seus antepassados. Alta Galiléia, a 3 quilômetros da fronteira com o Líbano. A pequena vila de Cafra e Barãs foi o lugar de refúgio de cristãos maronitas que vieram principalmente do norte do Líbano. Deixaram o país devido às guerras, difíceis condições de vida e perseguições durante o domínio otomano. Inicialmente, eram simples trabalhadores. Progressivamente, compraram terras e conseguiram se estabelecer na região. Atualmente, a localidade pertence ao Parque Nacional de Israel e contém ruínas de uma antiga sinagoga. Sua suntuosa estrutura indica que ali viveu uma próspera comunidade judaica no quarto e quinto séculos da era cristão. Entretanto, há relatos que ali viviam judeus adeptos do judaísmo e outros convertidos ao cristianismo, existindo uma sinagoga de cada grupo. Em meados do século XX, a história do lugar teve sua rota modificada. Em 1948, os árabes ali residentes foram obrigados a se refugiarem em cidades vizinhas, como Gishe, ou até mesmo no Líbano, por razões de segurança. Diversas famílias tiveram as casas destruídas, ficaram separadas e muitas foram às tentativas de retornar a Kafbaran. Contudo, isso nunca foi permitido. Eu nasci nessa aldeia conhecida como Kfarbaran. Tinha 21 anos quando fomos forçados a sair daqui. A ocupação de nossa aldeia ocorreu em 29 de outubro de 1948. Depois da guerra de junho de 1967, fomos autorizados a vir uma vez por ano para rezar. Isso foi tudo. Enfrentamos os desafios, vindo todos os sábados para participar da missa. Realizamos reuniões sociais, casamentos, apesar das sérias restrições, apesar da declaração de ser uma zona militar fechada. Em meio aos destroços, os resquícios da aldeia maronita de Baran, como uma igreja que continua sendo o centro espiritual dessa comunidade. Memória de seus moradores e a tradição cristã ainda conservadas. Estamos no território de Israel, bem nas proximidades da fronteira com o Líbano. Relações entre os países que ainda são delicadas, existindo inclusive, bem perto, uma base militar de Israel. Os moradores vivem em tranquilidade, contudo o estado de atenção também é constante. Por isso, ter a presença cristã aqui, com a igreja e as celebrações, é uma forma de manter vivas a fé, a esperança e o desejo de paz. Essa vila sempre foi um ponto de encontro, um centro de orações, onde os fiéis vêm e louvam a Deus juntos, de manhã e à noite. Eles participam de missas e cultos religiosos, conduzidos por padres e monges. Como padre, quero enfatizar mais uma vez que a igreja é a pedra angular que ajuda a formar e unificar os cristãos, sem os quais o cristianismo não existe. O sacerdote maronita, padre Salih Sussan, também é natural da vila e tinha cinco anos quando a família fugiu. Aos sábados, celebra a missa no local. Ele conta que a maioria dos sacerdotes maronitas de Israel são naturais de Cafbarã. Eu mesmo tenho orgulho de ter raízes profundas em minha aldeia natal. Raízes históricas, sociais, ambientais e culturais. Essas raízes vivem no meu interior. Elas são parte do meu ser, da minha identidade.